Música O Rio Grande do Sul ganhou o reforço de 506 novos soldados da Brigada Militar. Depois de 10 meses de curso preparatório, eles se formaram em cerimônia no Gigantinho em Porto Alegre. Uma das formandas é a Letícia Pires, natural de Porto Alegre, que seguiu a carreira familiar. Eu venho de família brigadiana, então desde pequena eu estou nesse meio. E quando eu fiquei mais velha, eu decidi entrar na Brigada. E é uma honra muito grande fazer parte dessa instituição, poder servir a sociedade, a minha família, familiares e amigos. Então eu estou muito feliz, é um momento de muita emoção. A partir de segunda-feira, os novos brigadianos passam a atuar em estágio supervisionado nos 21 municípios com maiores índices de criminalidade. Depois de um mês, eles reforçam as pequenas cidades gaúchas. Isso vai potencializar sobremaneiras ações de polícia extensiva, de prevenção, de manutenção, e aprimoramento da ordem pública em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu destaco que não são apenas 506 novos soldados, São 506 novos profissionais de polícia extensiva altamente qualificados. Desde 2015, já ingressaram nas instituições da segurança pública do estado, 3.674 servidores. São novos policiais militares que vão reforçar o enfrentamento da criminalidade. A segurança é uma prioridade, e nos últimos dias entregamos armamentos, viaturas e motocicletas. Adquiridos com recursos do estado, é verdade. Do governo federal também, mas também por meio de parcerias do Instituto Cultural Floresta e também da Prefeitura de Canoas. Ontem, no anúncio do novo secretariado, reforcei que este não será um ano perdido em razão das eleições. Continuamos trabalhando. O nosso estado passa por um momento crucial de muitas mudanças que foram implementadas. Temos, evidentemente, muitas dificuldades, mas temos também a oportunidade real de projetar um novo futuro para o Rio Grande do Sul.